Inaugurada em Belô, a primeira unidade da APAC feminina do Brasil. O espaço vai abrigar 142 mulheres que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto. A cerimônia marcou a inauguração da primeira APAC em uma capital do Brasil. Várias autoridades, entre elas a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, participaram do evento e conheceram a estrutura da unidade. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acompanhado da presidente da APAC, descerraram a placa. Essa é uma metodologia de absoluto sucesso, onde nós temos condições de recuperar aquele que está cumprindo a pena e tem uma dimensão social e humana extraordinária. A nova APAC fica no bairro Gameleira, na região oeste da capital. As obras de reforma do prédio duraram cerca de um ano e o investimento chegou aos 3 milhões de reais. Os muros altos contornam um terreno de mais de 6 mil metros quadrados doado pela prefeitura de BH. Tudo que é bom, que foi aperfeiçoado e que é absolutamente social, interessa a prefeitura. A manutenção do espaço será feita por um convênio com o governo do estado. Cada presa vai custar 1.050 reais. Enquanto o sistema tradicional recupera pouco mais de 15 a 20% dos presos que estão encarcerados, ou seja, só 15 a 20% não volta a cometer crimes, nas APACs o número é exatamente o contrário. Há uma completa recuperação daquele que está nas APACs. O número passa dos 80% daqueles que não voltam a rescindir, não voltam a cometer novos crimes. Portanto, é um método comprovado e de qualidade. O confinamento vai seguir o método tradicional de outras APACs, que prevê atividades durante todo o dia, como aulas, oficinas e cursos, que criem condições de recuperar e reintegrar as condenadas à sociedade. Sem a participação do recuperando, da recuperando é inviável uma APAC. Então há um senso de responsabilização muito grande. Eles têm a chave do portão principal e eles nos ajudam a gerenciar toda a unidade.